Oi gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Por aqui tudo ótimo, graças a Deus. Ignora o barulho de carro porque a porta está aberta e entra um barulhão de carro aqui dentro. Estou indo agora no centro de Aveiro, tenho que resolver algumas coisas no centro de Aveiro relacionado ao transporte da Evelyn. A Evelyn está indo para a escola de ônibus, o ônibus escolar, bem escolar, é uma empresa que presta serviço para a escola. Então o ônibus não é diretamente da escola, é de uma empresa terceirizada que presta esse serviço para a escola. E como a Evelyn completou 18 anos, ela não tem mais direito do ônibus grátis, então eu tenho que pagar uma taxa para ela estar indo de ônibus para a escola, caminhão passando. E se eu não me engano é o valor de 20 euros por mês, então eu vou ir agora lá fazer esse cadastro dela para pegar o novo cartão do ônibus. Eu tenho que resolver isso rápido porque hoje mesmo o Marquinhos teve que levar ela na escola porque ela está sem o cartão e não pode pegar o ônibus sem o cartão. Então eu tenho que resolver isso hoje para amanhã ela já conseguir ir no transporte porque o Marquinhos consegue levar ela para a escola. Mas buscar não porque ela sai no horário de 5 e 15 e esse horário o Marquinhos já está no trabalho. Então a volta, não tem como ela voltar. Hoje inclusive ela vai dormir na casa do meu irmão porque o Marquinhos não vai ter como buscar ela, então eu tenho que resolver isso hoje. Para amanhã ela já conseguir pegar o transporte para voltar para casa. E meu irmão mora lá pertinho da escola, então ela vai dormir lá na casa dele. Hoje eu vou gravar aqui o meu dia para vocês, que eu espero que vocês gostem de acompanhar em mais um vlog. É na rodoviária mesmo, nem eu sabia. Na rodoviária de Aveiro. Aí eu fiquei aqui vários anos, parece até a rodoviária de Campo Grande. Cheio de ônibus de viagem. Está tendo festa e acabou que não conseguimos resolver o que viemos para resolver. Será que é festa de final de ano? Eu não sei se eu comei por mês. Ganhamos um carregador portátil, olha. Aí a moça falou, fiquem à vontade para beber e comer. Vai lá, Marquinhos, comer. Marquinhos, vai lá. Ela falou que a gente pode ficar à vontade para beber e comer. Não, não quer não. Você quer? Eu não. E aí, tem que fazer o quê? Tem que pegar a declaração da escola. Porque sem a declaração não vai dar. Caramba, viemos aqui à toa. Não, não é à toa nada. É, vou aproveitar para ir aqui no calçadão de Aveiro. Estamos aqui rodando, já tem uns 10 minutos, procurando vaga. Eu não sei o que está acontecendo no centro de Aveiro hoje. Está simplesmente lotado. Não tem vaga, não tem lugar para estacionar o carro. Não sei se as lojas já começaram com preços baixos, mas eu não estou vendo ninguém saindo com sacola de mercado. Agora, de loja. Fomos lá na Zara e não achei nada de promoção lá. Provavelmente não vai começar hoje, não. Porque já era para estar com os preços. Mas está tudo com etiqueta normal, preço normal. Na fachada não está dizendo nada de Black Friday, nada disso. Aí eu vim aqui agora na Media Market. Vou ver o preço de um ferro. Estou precisando muito de um ferro de passar roupa. Porque tem roupa que dá para usar sem passar. Mas tem tecidos que precisa passar. A gente deixa de usar, principalmente as blusas sociais. Porque não tem ferro. E, poxa, já estamos morando aqui um ano e não compramos ferro. Só ficamos enrolando, enrolando, enrolando para comprar ferro. Então a gente vai aproveitar aí essas promoções. Tem uns ferros aqui baratinhos, ó. 13 euros isso aqui, ó. Nossa, mas aqui é pesado. Pesadinho. O cabo dele é bem grosso e grande, ó. Por 13 euros. É ótimo. Tem uns bem mais caros, ó. Olha esse aqui de 119. Não parece nem um ferro. Parece um aspirador. Olha isso, gente. Nossa, muito legal esse ferro aqui. Eu nunca tinha visto assim. Mas bem caro. Tem vários modelos de... Quantos? 300? De 89. Ó, 160 esse. 199. 209. Parece até um barco. Olha esse aqui, Marquinho. Parece um barco. E muito diferente. Não sei nem soltar ele daqui. Ah, tem que apertar um botãozinho. Da Fips. Bem diferente. Tem de 379. Eu vou mostrar esse de 300. Olha esse. 389. Olha. Nossa, que pesado. Olha a grossura do cabo. Nossa. Mas eu vou levar um baratinho mesmo. Até o baratinho tá bom. Sim, e tá muito bom. Ele tem um cano bem grosso. Sim. Esse tá bem bonito. Ó, 36. Aí geladeiras também tá com preço muito bom. Olha essa daqui. 399. Aquelas de duas portas. É... Pro lado. Que um lado é geladeira. Esse lado é geladeira. E esse outro lado aqui. É o freezer. Por 399. Ela já estava na promoção por 499 e desceu pra 399. Eu acho que essa é a mais em conta. É da dupla, é? Sim. De inox ainda. Mas essa aqui, ó. Também tá muito bonita. 979. Ela não tá na Black Friday. Acho que estão na Black Friday. Tá com etiquetinha vermelha. É, tá escrito aqui a Black Friday. Essa também tá no preço bom. 689. Essa é enorme por dentro. É a que coloca as latas. Essa é bonita. Também tá no preço bom. Desceu em 400 mil. É. Desceu bastante. É... Acho que é só aquelas... Ah, essa aqui também, ó. Essa de 1.779 por 1.349. Bem grandona sai água na porta. Nossa, ela por dentro é bonita, hein? O ruim dessas que sai água na porta é que perde muito espaço aqui, ó. É, acho que é só essas que estão. Essas duas. As outras estão no preço normal. Essa aqui é bem grande, tá? 1.459 mil. Olha o tamanho dessa geladeira. É enorme. É, só aquelas ali mesmo que estão na... Na Black Friday. Nossa, Marquinha. Essa é bonita, hein? Ela é muito grande. Olha ela por dentro. Essa é grande. Muito grande. Mas a que eu mais gosto de todas essas geladeiras daqui... É a que tem o tablet na frente. Acho que nem tem aqui. Não, essa aqui é só... É, essa aqui é a que dá pra ver dentro. Que bate. Tá desligada. Ela tá... 1.899. Eu acho essa geladeira linda. Mas tem uma outra que... É um tablet aqui. É ainda mais bonito. Vim aqui na minha loja favorita do momento. E tá rolando promoção de casaco. Olha esse casaco de 17 por 11. Por Emmanuel. Olha que casaco lindo. Bem grosso. Olha ele por dentro. Tem o capuz bem bonito, ó. Nossa, muito bonito que tá esse casaco. Tá num preço muito bom. Esse é bem quentinho também. Tá quanto esse? Preço. Preço bom também. Tem esse modelo aqui, ó. Esse tá 11 também. Preto. Esse azul também tá... 11 de 15 pra 11. Mas esse aí ainda tá mais bonito. Esse aí tá bem grossão, né? Tá bonito esse demais. Olha, tem tênis de 5 euros. Meia de 2,50. Nossa, essa loja... Ela é muito boa. É pépico. Acho que é assim que se pronuncia. Ó, 13, ó. Ai, amor. 13, ó. Mas quem também tá precisando de casaco. Nossa, esse aqui tá lindo. Esse é masculino? Esse tá 19. Tá num preço muito bom. Esse tá 17. Oi, gente. Dia seguinte. Ontem não apareci pra falar mais nada com vocês depois que eu cheguei em casa. Depois que eu cheguei em casa, fui arrumar a casa. Tinha algumas coisas pra fazer aqui em casa. Tava uma bagunça porque recebemos visita, né? No final de semana e eu não gosto de ficar limpando a casa quando tem visita. Porque parece que a gente tá expulsando a visita. Então eu nem arrumei a casa. Então tava uma bagunça. E quando eu cheguei da rua ontem, eu tava colocando as coisas no lugar. Ignore barulho de carro porque as portas e as janelas estão abertas. Então fica entrando muito barulho de carro. E agora eu tô fazendo isso. Todos os dias eu abro as janelas, abro as portas, deixo circular vento pra evitar o mofo. E isso tem ajudado muito. E acabou que eu não mostrei pra vocês o ferro. Mas eu comprei aquele que eu falei com vocês que tava baratinho. Tá aqui, ó. Já testei ele ontem. E tá funcionando. Esquenta muito bem. E pelo preço, 13 euros. Muito bom. E o casaco que escolhemos pro Emanuel foi esse aqui mesmo. E tá muito bonito. Ele ficou um pouquinho grande, né, Emanuel? Mas tá bom porque o Emanuel tá crescendo muito. Tá perdendo muita roupa, muito casaco. Principalmente casaco, né? Porque eu comprei os casacos, assim, mais grossos. É... Quando chegamos aqui, né? Então tem um ano já. Comprei em dezembro. E ele deu uma esticada. E os casacos tá ficando pequenos. Aí eu comprei um tamanho maior mesmo. Pra não perder rápido. Agora, por dentro, ele é bem grosso, ó. Bem cheio. O preço, ó. Mostrei lá. 11 euros. De 17. Por 11. Eu até falei pro Marquinhos trazer um que eu mostrei lá pra vocês, pra ele. Mas ele não gostou muito. Eu vou ver se eu vou na Primark. Semana que vem. Pra comprar uns casacos pro Marquinhos. Pro Marcos que eles tão precisando. Hoje a gente ia pintar o quarto. Cedo. Mas o Marquinhos tava se sentindo muito cansado. Aí eu falei, Marquinhos, descansa um pouco. Porque o Marquinhos chega do trabalho muito tarde. E tem acordado muito cedo. Então, daqui a pouco, ele tá doente. Por não tá conseguindo dormir direito. Aí eu falei, não, descansa. Essa semana tem feriado. Amanhã ou depois da manhã, a gente pinta lá o quarto. E faz o que tem pra fazer. Vamos aproveitar pra passar o produto de mofo no teto. Tá um cheiro muito forte aqui em casa. Porque eu passei ontem, na parte de baixo. Vou até mostrar pra vocês. E o cheiro do produto é muito forte. Então, não tem como passar em tudo no mesmo dia. Porque a gente fica sufocado. Ou é passar e ir pra rua. Mas como a gente tá em casa, tem que ir passando aos poucos. Pra gente não passar mal por conta do cheiro, que é muito forte. E vou mostrar aqui a diferença das paredes agora que eu joguei o produto. Vocês viram aí nos vídeos que eu gravei como estava a situação aqui das paredes da sala. Eu joguei o produto, já sumiu tudo. Na mesma hora que vai jogando o produto, parece que ele vai desmanchando o mofo. Não precisa passar pano, não precisa passar esponja, nada disso. Somente o produto. Coloquei no borrifador e vou jogando onde tá com o mofo. E em cinco minutos, no máximo, some todo o mofo. Pra cá, também tá bem limpinho. Mas em cima, como está, tudo cheio de mofo. Porque não jogamos ainda o produto. Então, vamos fazer isso. Vamos tirar essa cortina daqui. Eu já tirei. Vamos tirar agora esse lado. Pra passar aqui em cima tudo, ó. Olha que coisa feia. Vamos começar... Aqui pelo banheiro, pelo teto do banheiro. É uma das piores partes, é aqui o teto do banheiro. Eu vou mostrar pra vocês como sai rápido o mofo. Muito rápido. Ele tá tentando abrir essa janela. A gente nunca abriu essa janela. Ela já tá maquiada, não. Pra poder sair o cheiro do produto. Eu acho que essa janela não abre, hein, Márcio? Abre. Ela tem aqui, mostra aqui de abrir. Aí, onde tá mais grosso, marquei a camada de mofo. Aí, você joga um pouco mais. Assim que eu tenho feito e some rápido. E aí, você joga um pouco mais. E aí, você joga um pouco mais. Olha como já tá clareando. Ele terminou de passar agora. Conforme vai passando, acho que deu pra ver pelo vídeo. Já vai clareando, ó. Agora é esperar. E ver onde vai ficar ainda manchado. Onde ficar ainda manchado é só jogar mais um pouco. Que some tudo. Agora ele vai jogar aqui em cima da porta. Embaixo da porta, eu já limpei, ó. Eu até mostrei pra vocês também, né, um vídeo. Aqui tava tudo preto, ó. Já tá tudo branquinho, ó. Tudo limpinho aqui atrás da porta. Também, ó. Tudo sem mofo nenhum. Aí, ficou faltando só ali em cima. Aí, vamos deixar aqui a porta aberta. O cheiro sair. E aí, vamos lá. Vai precisar passar mais produto aqui no teto do banheiro, ó. A parte que o mofo tá mais grosso é onde demora mais pra sair, ó. Mas já limpou praticamente 80%. Agora, só mais uma camada do produto. Já vai sair toda essa manchada aí que ficou. Porque aqui perto da porta de saída pra rua, também tava muito grosso. E eu precisei jogar duas vezes. E aqui é mais lá, ó. Nesse canto. Mas a gente vai deixar pra jogar amanhã. Porque o cheiro tá forte aqui na casa. Aí, amanhã, a gente vai jogar na sala também. A gente vai jogar hoje, mas o cheiro tá muito forte de água sanitária. A gente fica com medo de passar na aula. Aí, amanhã, a gente joga aqui no banheiro esse pedaço que ainda tá manchado. E na sala toda. Aí, pronto. Aí, finalizou. Hoje é dia de lavar aqui o banheiro. Eu vou aproveitar, né? Que tá todo melado aqui o chão do produto. Já pra limpar tudo aqui. Lavar ali o box. Tá todo melado aqui. E aí, amanhã, a gente vai jogar. E aí, amanhã, a gente vai jogar. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E eu até esqueci de mostrar os produtos que eu uso aqui no banheiro. Mas eu uso basicamente só duas coisas para limpar o banheiro. Que é esse produto aqui. Que ele é próprio para banheiro. Que aqui em Portugal se chama casa de banho. E eu jogo em tudo. Como vocês viram. Eu jogo na pia, no vaso, no box. Ele é muito bom. Ele mata fungos, bactérias. E ele é muito cheiroso. Deixa um cheirinho maravilhoso de limpeza. E eu uso esse lencinho. Já está até acabando. Que é próprio para limpeza de banheiros e cozinha. E ele é muito bom. Agora eu vou organizar essa gaveta. Olha a situação. Que eu coloco tudo nessa gaveta. Desodorante, gel, creme, escova, maquiagem. E olha a bagunça. E olha a bagunça. E olha a diferença. De um gaveta organizado. Não parece nem o mesmo gaveta. Olha. Aqui eu coloquei perfume, desodorante, creme, produtos de cabelo, maquiagem aqui, hidratante, óleo de coco, sabonete, gel, pasta de dente fechada, escova, esse negocinho aqui que eu uso pra fazer maquiagem. E embaixo eu não organizei porque já estava organizadinha, embaixo eu coloco lenço umedecido, absorvente, shampoo e condicionador que ainda estão fechados, não estão no uso, máquina de cortar cabelo, escova, prancha que eu não uso mais. Agora eu só vou passar o pano aqui no chão pra poder finalizar. Fiquei limpando o banheiro super distraída. Quando eu terminei já estava em cima da hora de ir buscar a Emily e o Emanuel. Então, já fui na escola, já busquei eles. Agora eu vou preparar aqui o nosso lanche. Eu vou preparar aqui um misto quente, um café. E aí Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.